Música Olá, começa agora o Notícias TJMS, um boletim semanal com os principais acontecimentos do Judiciário Sul-Mato Grossense. Fique ligado! Com cinco meses de funcionamento, a Central de Serviços da Tecnologia da Informação veio para ficar. Confira na reportagem de Natácia Souza. A Central de Serviços realiza em média 5 mil atendimentos por mês e responde desde solicitações relacionadas a problemas com o funcionamento da estação de trabalho até questões referentes ao SAGE. Essa equipe veio também para ampliar o nosso tempo, nossa capacidade de atendimento. Porque antes nós éramos apenas os concursados e fazíamos o atendimento principalmente do meio-dia às sete, que é o expediente padrão do Judiciário. Agora não. Essa equipe do Ramal 1718, ela opera das sete da manhã às onze da noite. Então nós estamos oferecendo um atendimento muito mais ampliado, um horário ampliado para a sociedade. Inclusive pensando nos advogados que tem um peticionamento até... o período dele, né, de peticionamento eletrônico vai até meia-noite. Auxiliado pelo setor em dois momentos, o doutor Luiz Felipe Medeiros Vieira elogiou o atendimento prestado. Tanto no acesso do SAGE do interior, como no programa do SCDPA, que foi solucionado, digamos, instantaneamente ao meu pedido. Então foi de... fiquei muito satisfeito com o atendimento. A advogada Dagma Paulino dos Reis também exaltou a assistência dada pela Central de Serviços. O pessoal realmente é preparado, é solícito e eu acho muito útil esse serviço. De acordo com o relatório divulgado pelo CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ficou em terceiro lugar no cumprimento da meta número um, ou seja, julgou mais processos em relação ao número de distribuídos. Para se ter uma ideia, foram distribuídos 220 mil processos e julgados 227 mil, ou seja, o cumprimento da meta atingiu mais de 100% de êxito. A estatística é mais interessante ainda quando comparada com os dados dos outros 26 estados e do Distrito Federal. Entre as 27 unidades da federação, apenas 6 conseguiram cumprir a meta. Foi instalado no dia 25 de abril a segunda vara da comarca de São Gabriel do Oeste. A repórter Marília Capelini acompanhou a cerimônia de instalação. Melhorar a distribuição de processos e imprimir rapidez nas decisões. Com este objetivo, foi implantada a segunda vara na comarca de São Gabriel do Oeste. Durante a solenidade, a juíza Samanta Ferreira Barione, diretora do foro da comarca, lembrou a importância da nova vara. A importância da instalação da segunda vara é notória em razão da necessidade de se dar vazão e imprimir celeridade, efetividade e concretizar a prestação judicial num tempo razoável. O desembargador Joenildo de Souza Chaves ressaltou que com a implantação, a administração do Tribunal de Justiça cumpre mais um compromisso. O papel do Poder Judiciário é justamente dotar as comarcas de uma estrutura que possa realmente atender o desenvolvimento da cidade e justamente atender o destinatário final, que é o jurisdicionado. São Gabriel do Oeste era a comarca de Vara Única, que responde também pelo distrito de Areado. A instalação da segunda vara justifica-se pelo grande número de processos distribuídos, que ultrapassam os 9 mil, entre cíveis, criminais e juizados. O prédio da Unidade Penal de Ponta Porã está sendo ampliado para abrigar cerca de 100 novas vagas. A obra é realizada por meio de uma parceria entre a Coordenadoria das Varas de Execução Penal, a COVEP, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a GPEM, e o Conselho da Comunidade. A previsão é de que essa obra seja concluída até setembro deste ano, com o trabalho de presos do próprio estabelecimento penal. Eles também produzem os tijolos que são utilizados na construção, fabricando cerca de mil unidades por dia. Os trabalhos são acompanhados por profissionais especializados e por servidor penitenciário, que cuida da segurança e da disciplina dos internos que atuam na obra. Justiça compartilhada em 2014, o Judiciário é para você! Legenda Adriana Zanotto